3 e já! Se eu chegar no jogo da casa da árvore, eu tô chegando aí, papai! The Treehouse Simulator. Tycoon. Ou Tycoon, né? Treehouse Tycoon, né? Oi, filhotes! Olha lá, tá lá a minha casa. Qual é a sua casa? A minha casa é aquela de madeira, por enquanto. A casa do Gabriel é essa daqui, né? Que você começou a construir a casa. Ainda não tá pronta. Mas a gente vai construir também. Ah, não. Essa aqui é da Angelena. Papai, é a minha casa. Ah, meu filho. Desculpa. Cadê a sua casa? Mostra pra mim. Tá bom. Você tá começando. Muito bem. Aqui, tô construindo tudo. Ótimo. Peraí que eu vou construir a minha agora. Vou andar aqui na esteira, rolante. Peraí que eu vou construir a piscina daqui a pouco. Construa. A gente vai construir cada uma a sua e depois a gente vai chegar. Depois de 10 minutos a gente chega e vê como é que tá. Olha só a piscina. Agora eu tenho que comprar água. Tadam! Ué? Por que eu não tô ganhando nada? Calma, só dinheiro. Ah, ok. Eu pensava que você tava doido. Olha aqui a minha aguinha. Legal, sua piscina. Tapete. Posso comprar agora as paredes ou o teto? Eu comprei tudo isso. Eee? Comprei uma boia pra relaxar. Vou se misturar no guarda-sol. Não, não dá. Não, não dá. Então, sim. Ui, ó. Acho que é impossível se misturar o guarda-sol. Eu construí nada. Sou uma mamãe realista. Mais ou menos assim, né? Ajuda. Opa, pintura de biscoito de gengibre. Eu comprei isso aí. É muito difícil. É bizarro isso. Ok. É! Eu comprei nada. Não tem nada aqui dentro. É assim mesmo? É. Como é que você faz uma casa na árvore que não tem nem árvore? Que estranho. Isso aqui tá escrito o quê? Tá escrito árvores de Natal. Christmas trees. Ok. Eu tenho que contar as árvores. Nossa. Será que tá em decoração de Natal? Aí é diferente? É, deve ser por isso. Mas, cadê a árvore, né? Se tem uma casa na árvore, cadê a árvore? E é porque eu vi a pessoa que... Ela tava com o papai aqui, ó. O que tá escrito aqui. Estátua de Roblox. Isso aqui? Isso aí é árvore. Ah, isso aí são as raízes da árvore. Finalmente. É, finalmente uma coisa que eu vi pra árvore. Demora bastante pra ganhar sem gostar. Ah, construiu um murinho ali. Aqui você vai construindo os muros. Ah, tem uma pessoa ali que tá construindo os galhos já da árvore. Você falou, aqui é pra construir os muros. Aí você falou, sei lá, os muros. Olha só, papai. Agora sim. Contrei o galho da árvore. Finalmente. Aqui é um pedaço, tá? Finalmente. Comprei um negócio de neve. Ah, onde? Eu comprei um negócio de neve. Nem sei o que eu comprei. Nada. É, só se for meu. Side walls. Olha lá. Ah, rapaz. Olha só. Agora tá ficando mais bonita a minha área aqui. Aí é. Olha, chato, patate. Acho que você tem que comprar todos os muros pra poder começar a comprar a raiz da árvore. Pronto, fechei. Na verdade. Olha só. Legal. Uma pessoa que invadiu. E aqui a gente já, ó. Já pode comprar um guarda-chuva. Por que um guarda-chuva? Um guarda-sol. Um guarda-sol. Olha lá. Por que um guarda-chuva tá tudo errado? E agora a gente pode... Nossa, a gente pode comprar uma piscina de gelo. Ah, o guarda-chuva de Natal tá bonitinho. Legal. Eu vou comprar uma piscina de gelo. Sabe o que é uma piscina de gelo? Ele tá dizendo aqui. Ice pool. Piscina de gelo. Por que piscina? Ah, que é de Natal. É, porque é de Natal, né? Pô, mas já é frio. Você vai botar uma piscina de gelo? Ah. Rapaz. Tem que comprar água. Tem que comprar. Agora o gelo. Ele fala aqui gelo. Olha, papai. É um gelado. Olha só o gelo. Isso não é um gelo. Isso aqui é uma água que dá pra atravessar. É uma água, sim. Olha lá. Olha aí. A piscina que é um gelo. Ah, é gelo mesmo. Seria legal que o seu personagem... Se o seu personagem seria um boneco de neve. Sim. Olha só, papai. Que eu comprei. Que eu comprei. Legal. Ai, socorro. Tô no susto. Gente, eu... Negócio que eu fiz. Aqui, ó. Finalmente, depois de comprar essa árvore de Natal, eu consegui comprar o tronco da árvore. Pai, não sei se vocês viram, mas eu joguei uma árvore. A gente não fez vídeo. Que eu joguei e mato. Se ninguém me matou, eu não vi a imagem dele. Mas aí quando matou, papai, eu vi a imagem dele. Que dá muito medo. Gabriel... Que é a imagem lá escrito seu Deus. A gente não gravou nada do Sonic Ash. Mas é um jogo que a gente... O Gabriel não gosta porque o Gabriel fica um pouco de medo, né filho? Quando fica aquela imagem grande do Sonic Ash quando ele te mata, né? É, porque... Tipo, não sei se vocês jogaram no mapa do Sonic Ash e vocês morreram. Porque se vocês não for jogar no mapa do Sonic Ash, vocês podem jogar ele agora pra testar isso. Tem tantos mapas do Sonic Ash, meu filho. Qual que você recomenda pros inscritos? O Darya 51 que o Sonic Ash tá preso em uma cela. É melhor, né? Porque pelo menos fica controlado o Sonic Ash lá. A Darya 51. Aqui, finalmente, agora a gente pode construir aqui as árvores da árvore. É, pode construir. Eu falei o quê? As árvores da árvore? Eu falei isso? Oh, meu Deus, papai, não acordou. Papai, não acordou. Não sabe falar direito. As raízes da árvore, né filho? As raízes da árvore. Ah não, foi desconectado! Como assim? O Brasil não sabe. Ah, papai, olha lá, subindo. Cadê você? Oh, filho, tá subindo ali. Ixi, rapaz, eu me perdi aqui. Eu perdi meu progresso? Perdeu. Mentira. Perdeu. Não. Perdeu. Não. Perdeu. Ai, perdi tudo, pessoal. Bem, é isso. Se eu perder tudo... Ah não, não sei. Vamos ver se eu pegar aqui. Talvez ele carregue o jogo. Vamos torcer pra que ele carregue. Porque, né, tem mapas que demoram pra conseguir as coisas. Ah, pelo amor de Deus. Que jogo mais... Perdi tudo. Porque deu um problema no jogo. E eu perdi. Bem, eu vou então visitar a casa do Gabriel. E aí a gente termina esse vídeo. Vamos lá. Como é que tá a sua casa na árvore, filho? Tá legal? Tá. Eu tive a noite nunca. Nunca. Eu falei nunca. Nunca. Legal, filho. Você comprou tudo aqui já. Comprou a piscina de gelo. A boia. A casa de gengibre. A estátua de Roblox. Você não comprou ainda. Eu não comprei ainda. Subimos aqui a escala da casa da árvore. E vamos chegar na casa da árvore do Gabriel. Poxa, filho. Que legal. Sua casa tá bem bonita. Eu podia te ajudar, né? Será que dá pra trabalhar na minha casa? Tipo, juntar o dinheiro aí e tentar comprar tudo. Pois é, meu filho. E isso que a gente fica pedindo pros desenvolvedores dos Roblox. Por favor, desenvolva um jogo que você possa construir em conjunto. E você pode construir em dois lugares. E você pode construir em dois lugares. Você pode pegar dois blocos diferentes e... Cair. Quisou R$5 para comprar um negócio? Dois lugares... Olha, eu tô quase chegando no dinheiro. Dois lugares diferentes. Você pode construir duas casas em lugares diferentes. Por favor, façam isso. E ganhar dinheiro também duas vezes. Mas aqui, ó. Vocês podem ver que não dá pra construir nada. Eu tenho dinheiro e não posso ajudar o Gabriel. Pode fazer, filho. E depois os inscritos vão ver. Aê! Eita, lasqueira! Me abriu na minha cara, meu filho. Cuidado comigo! E agora me abriu na minha cara. Que bizarro essa porta. Pronto, a sua cara. Eu não controlo porque a porta não é minha. Não, se você encosta na porta, já abre. Você, eu não. Então, você... Ah, fui eu? Ah, rapaz. Olha, é uma porta fantasma. Olha, rapaz. Ixi, você tem um car de coisa agora. Ó, eu saio, eu abro. Então, acabou esse vídeo, né? Não, constrói um pouquinho mais pro pessoal ver. Aí a gente termina. Tá bom, tá bom. Vê aí o que você consegue construir. Pode construir um computador, pode construir uma mesa. Eu posso construir isso aqui. Construir isso aí. Ah, que chato. Você fica esplanada. Não. Você vai fazer parkour aqui. Aonde? Não, rapaz. Não faz parkour aí, não. É muito perigoso, meu filho. Você não consegue pular no outro. É. Eu não vou nem tentar, porque eu tenho um lag aqui. Eu não vou conseguir pular, não. Eu vou comprar esse aqui. Olha, que bonitinho. Que bonitinho. Um abajur. Ah, você tá com medo de dinheiro. Tô com medo de dinheiro, sim. Eu compro tudo o que eu passo. Olha aí. Uma cadeira gamer. Cadeira gamer, olha lá. Falta só computador agora. Eu vou ver. Quanto custou o computador? O computador custa 325 dólares. Ixi, Maria. Eu ia cair aqui o negócio. Eita, tô dentro da folha que parece uma neve. É neve. Uma nuvem. Uma nuvem. Deve sair as escadas de novo. Vou subir as escadas de novo. E eu vou comprar um computador com a cadeira gamer. Parece a cadeira JP, que ele usa a cadeira vermelha. Parece a cadeira JP, sim. Cadeira gamer. O que mais que você pode comprar? Ah, tô... Ah, enquanto você trabalha, eu jogo então, tá bom? Nossa, eu tô trabalhando. Esse mouse... Esse é um mouse? Olha... Olha isso. Mas... Desde quando isso é um mouse. Parece a caixa do meu óculos, filho. Esse negócio aqui. Não parece um mouse. Um mouse que é um retângulo. Retângulo não. Não parece um paralelopípedo. A pessoa... A pessoa entrou na minha fábrica. Dá o zoom. Dá o zoom. Cadê? Ai. Eu não vou dar mais um tracão pra você, não. Oh, meu Deus. Ai. A pessoa tá jogando. Ai, você fez o muro da sua casa na árvore. Legal. Ai, fecha essa porta. Tchau. Casa. Casa na árvore gamer, né? Você tem uma casa na árvore e tem um computador na casa na árvore. Ei. Para de abrir essa porta. Para de abrir a porta. A porta fantasma. Que você chega nela e abre sozinha. Ei. Compreceu lá. Ah. É patinho. Você comprou patinhos. Compreceu patos. Patinhos de borracha. Patinhos de borracha. Então tá bom. Na verdade, se tiver uma desacelada de pescaria no Roblox, vai ser esse patinho que você pesca. É verdade. Então a gente pode terminar esse vídeo. O título do vídeo vai ser como, filho? É... Construindo metade da casa na árvore. Vamos construir inteira. Construindo metade da casa na árvore. No Roblox. No... No... No Dreamhouse. No Dreamhouse Taikun. Então tá bom. Ah, então tchau. Tchau. Tchau.